Bom dia, chuchus! Hoje é outro dia, Ju já foi embora e eu fui abrigada por outra pessoa. Vou mostrar pra vocês. Ah, ela não quer aparecer. Não, não quer. Ana é minha amiga do curso, a gente se conhece faz 20 dias, mas assim, foi um oi. Parecia que eu conheci ela há 30 anos. E aí, ela está me abrigando nesse momento. Agora eu estou indo ver apartamento, ela não vai comigo porque ela tem médico. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês e se Deus quiser, vai ser esse o lugar que eu vou me sentir em casa. Pra eu realmente ter uma casa, porque minha vida tá muito complicada aqui. Tá tudo complicado. Eu não tô conseguindo me organizar, eu não tô conseguindo estudar. Eu não tô conseguindo fazer nada, porque eu tô migrando de lugares em lugares. E por mais que as pessoas sejam muito queridas comigo, eu fico, meu Deus, eu tô incomodando. Meu Deus, a rotina da pessoa. Meu Deus, que saco deve ser. E aí, eu não... sabe? Eu marquei três apartamentos pra ver aqui nesse prédio, porque eu queria ver a questão do local. Mas o layout do imóvel vai ser o mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Nesse vídeo vão ser três layouts iguais. Acho que só vai mudar essa parte daqui e a vista. Mas eu vou mostrar pra vocês. A minha prioridade era ter uma varandinha. Porque eu fico desesperada. Aqui em São Paulo é muito prédio, muita coisa, muita coisa. Então, quando eu olho pra fora e eu vejo na mão, eu vejo... eu fico, assim, moiada. Aqui é a porta principal. Aqui eu vou ter que colocar uma geladeira, um micro-ondas. Vou conversar com o proprietário sobre a possibilidade de um cooktop, já que não cabe, né? Fogão. Aí aqui tem esse espelhão que eu amei. Que dá pra colocar todos os sapatos, ó. Todos os sapatos. Falou ela com três sapatos. Aí aqui dá pra pôr um sofazinho, um negocinho, uma TV. E aqui já é o quarto. Tudo bom. O quarto com uma janelinha também. Ninguém nunca morou aqui, então tá tudo muito novo. Um guarda-roupão. E a minha parte preferida, uma varanda. Ó. Tem uma varanda, muito legal. E ela dá de cara para a piscina. Mas aí, visto que é isso, né? Dá pra levar um vento, um sol. E vamos ver o banheiro agora. Normal, né? Esse é o primeiro do dia. Aqui é a porta e a gente já entra na cozinha desse. E ele é mais amplo. Vou mostrar logo a vista, que não tem o caso. Ótimo. E aí, aqui é o banheiro. Aqui já é a porta de entrada. E aí, aqui fica o banheiro. Tem um boxezinho, tudo organizadinho. Ali dá pra pôr uma máquina de lavar. E aí, eu vou entrar no banheiro e vou virar. Aí tem esse corredorzinho. Pra dar pra um lugar onde põe a cama, né? No caso. Vai vir um rapaz pintar ainda. E aí, uma sacadinha. Dá pra pôr uma mesa. Tomar um... A mesa pode ficar aqui pra comer, assistir, ver um livro, alguma coisa do gênero. A vista não é muito bonita, né? Mas é a São Paulo, então, assim. Ótimo. E aí, pra cá, tem a cozinha. Aqui já tem os móveiszinhos. Então, aqui ficaria o fogão. E aqui é a geladeira. E o condomínio não tem nada assim demais, sabe? Mas eu gostei desse fogo que eu mais gostei até agora. E o critério, pra mim, é isso aqui. É uma varandinha. Eu queria uma sacada. Eu queria porque eu queria uma sacada. Eu ainda queria uma igual àquela da Praia de Lauro. Que entrasse sol. Que desse pra botar a cara aqui e tomar o sol. Aqui não dá pra botar a cara, ó. Que pega o sol, entendeu? E aí... E aí, gostei. Eu botei outros pra visitar ainda. Mas eu gostei do fogão que eu mais gostei até agora. E eu vim em um apartamento. Mas eu não gostei do bairro nem da rua. Vou mostrar. Aqui é a entrada já da porta. E aí, aqui seria a cozinha. Fogão, geladeira, pia. Deu. O banheiro. Tem box, o que é muito importante. Pra não molhar tudo, melecar tudo. E aí, é amplo, né? Dá pra botar a cama. Um roupeirozinho nessa parede pequenininha. E o que eu não abro mão. Que é a varanda. Então, a vista daqui é essa. Eu achei o bairro bem feio. A rua bem esquisita. E aí, aqui dá pra pôr uma máquina de lavar. O que dá pra secar também a roupa. Eu vou deixar no plano aberto pra ficar melhor de ver. Ó. Aqui é a cozinha. Você já entra aqui, né? Nessa porta. Geladeira, fogão, armário. Aí, aqui dá pra pôr um sofazinho. E uma TV, uma cadeira pra estudar. Pra trabalhar, né? No caso. E aí, tem essa sacada. Que eu acho que pega o sol da manhã, né, moço? Aqui. Da tarde. E tem a outra porta, que é do quarto, né? Com os armários. E o banheiro. A cozinha toda planejada. Já tem vários móveis planejados, né? No caso, desse daqui. Aí, aqui o banheiro. Com vidro, que é muito importante. Um guarda-roupão. E o que eu mais gosto é a sacada. Porque eu tinha uma sacada e eu morri do coração. E aí, tem duas janelas, né? Tem duas portas grandes. Hoje é o último dia que eu vou ver apartamento. Porque eu não aguento mais ver apartamento. E aí, eu encontrei um muito bonitinho todo. Organizado já. É só entrar e botar as coisas. Vou mostrar pra vocês. Ele já é mobiliado. Espelho de todo quanto é canto. Pra ampliar o lugar. Aí, já tem aqui o cooktop e um buraco pra botar o forno. Todo bonitinho, ó. Tem quantos metros quadrados, tu lembra? Sim. Aqui o grande guarda-roupa. Ainda tem a luzinha de trilho. Cama de casal. E aqui a varandinha. Onde eu vi o mar, hoje é prédio. Fazer o que? A vida, né? Esse é o segundo que eu tô vendo hoje. Só tem mais um pra finalizar. E aí, aqui é tudo muito pequenininho, né? Quarto. Não tem móvel nenhum. Não tem boxe. O que me dá um desespero. O piso é legal. Aí, isso aqui caga com o piso, né? E aí, tem, ó. Esse aqui já é um prédio da frente. Uma varandinha. E ali já é o metrô, eu acho. Mas eu não curti, não. Achei pequeno demais. Agora, barulhento. Como é que eu vou trabalhar? Então, eu volto pra minha primeira opção. Esse condomínio tem piscina, academia, um monte de coisa. E é o mesmo valor do outro, que não tem nada. Mas é mais perto, pra mim. E eu não sei. Eu me senti em casa lá e eu não tô me sentindo em casa aqui. E lá eu senti uma coisa diferente. E eu não sei o que é, mas eu senti. Próximo apartamento. O último de hoje. Mentira, ainda falta a corretora legal, minha amiguinha. Me manda dois. Duas fotos pra eu ver. Aí eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui. Aqui é a porta de entrada, né? Aqui você coloca fogão. Ali é a geladeira. Aí aqui dá pra botar um sofazinho, uma TVzinha. E aqui já é a máquina de lavar. Mas não tem armário. Não tem nada, né? Aí tem essa janela. Aqui já é a vista, que já é o condomínio. E aí aqui tem a outra portinha, que é o quarto, né? No caso. E o banheiro também. Não tem nada, né? Ó.